Boa tarde, hoje eu vou falar um pouco sobre os trinados na clarineta Primeiramente eu vou falar um pouco sobre o trinado O trinado é um ornamento e ele se consiste na alternância de forma rápida entre uma nota e outra Por exemplo, eu tenho a nota aqui, nota Dó Eu vou alternar de forma rápida com a nota Ré Beleza Eu tive duas notas e treinei com elas E aí o trinado pode ser superior ou inferior Por exemplo, eu vou alternar de forma rápida com a nota Si E aí como que eu identifico se vai ser o trinado superior ou inferior? Geralmente o trinado superior vai estar indicado lá na partitura Aqui, o trinado vai vir aqui escrito Ou o trinado está aqui e o trinado vai vir aqui escrito No caso, inferior E aí quem for executar vai poder ver claramente qual é E aí para quem não tem ainda um domínio técnico para manter o trinado O primeiro passo é começar A estudar para criar uma consistência técnica nos dedos Olha só Eu tenho aqui Dó com Ré Eu vou criar um exercício que é o seguinte Primeiro eu vou executar essas notas Dois tempos cada uma Um tempo cada uma Depois meio tempo cada uma Depois em tercinas Com tercinas Semicolchês Cestinas E depois fazer de forma fluida como trinado Bem rápido Presta atenção, vai ser nesse tempo Então Eu vou fazer de forma fluida como trinado Entenderam mais ou menos o processo? O que é que acaba acontecendo? Você... Às vezes tem um trecho, né? Difícil E aí... E acaba que a pessoa... Ou aumenta para mais ou aumenta para menos Só para poder tocar o trinado E aí não é Quando a gente executa o trinado na clarineta A gente tem que respeitar o tempo que está determinado na partitura Por exemplo, eu tenho dois tempos escritos Então são dois tempos É uma nota que vale dois tempos Só que ela tem um trinado, que é um ornamento E isso não altera no tempo original da nota Que é o que está escrito na parte Eu vou tocar do Dó 4 até o Sol 4 Cada nota valendo dois tempos Perceberam? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol A única diferença é que eu coloquei um trinado Subia fazendo um trinado E o que acontece? O mesmo vale quando vocês forem estudar para qualquer música que tenha lá Por exemplo, no trinado O trinado, quando a gente vai tocar numa banda sinfônica Numa banda marcial Numa orquestra sinfônica Na igreja A gente vai esbarrar uma hora com o trinado A música popular também tem muito E aí a gente pode tocar o trinado Por exemplo Tocando Se for Lá Si Ele pode começar no Lá Ou no Si Pode ocorrer Isso vai depender do estilo musical Do que estiver grafado na partitura Ou até pelo pedido do compositor da obra Esse exercício que eu mostrei é muito legal Porque Você utiliza a própria nota O próprio trecho que está Na música Na partitura Para criar consistência técnica Para você conseguir executar O que deve ser tocado Por exemplo Se eu tiver escrito É Para tocar Aí eu vou lá Nota por nota Eu vou lá Então eu vou lá Não dá pra tocar E aí eu passo pra outra, e eu passo pra outra Até conseguir tocar o trecho sem problema E uma dica que eu dou também pra quem for fazer o treinado É não parar de soprar enquanto tá executando Eu tenho alguns alunos e alunas que fazem, que tem o mesmo problema A pessoa tá ali tocando, concentrada, e do nada começa a soprar menos Sem ter indicação na partitura pra diminuir a dinâmica Não faço ideia por quê Não, vocês tem que soprar normal Jogar o ar pra dentro da clarineta de forma focada Com som É só, mas só vai tá trinando A única coisa que vai acontecer É que vocês vão trinar Não tem que tocar menos por causa disso Tem que tocar a dinâmica que tá escrito na parte E aí O músico, o intérprete, ele tem que entender o contexto que ele tá inserido Pra poder Articular Articular não Trinar de uma forma funcional Que senão acaba entrando numa olimpíada de trinado Eu adoro esse termo Por exemplo, tá uma música lenta Tá todo mundo tocando aquele trecho Tudo bonitinho Aí me chega o clarinetista Não tem, não faz sentido isso Aí tá Quem trinar mais rápido Ganha uma medalha de ouro Se te prometeram isso Beleza, tudo bem Mas eu não vejo a necessidade De o trinado ser sempre rápido e agressivo Por exemplo, eu posso compor a música aqui agora E que o trinado não seja tão Enérgico Nem sempre Vai ter esse Essa energia toda Mas tem peças que exigem O cara vai ter que Vai ter que ter um pouquinho mais de explosão Explosão não tem a ver com dinâmica Tem a ver com o trecho E aí, outra dica que eu posso dar Também é Procurar As melhores posições Para trinar Por exemplo Eu posso trinar o Fá sustenido 4 Com esse Fá aqui, não posso? Aí vai ficar Beleza Mas eu também não posso fazer o Fá natural aqui E o Fá sustenido na chave 5 Olhem bem É mais fácil E o trinado funciona de forma melhor Por exemplo, eu posso treinar o Dó Com o Dó sustenido Dó 5 no caso Beleza Beleza De alguma forma Está funcionando Mas Eu não poderia fazer aqui Com a chave 7 e 8 Da clarineta Olhem bem Muito mais fácil E é difícil eu errar É difícil eu errar com esse trino Por exemplo Vamos lá No grave Bem no grave Eu tenho a nota Mi Mi 2 Aí o Mi 2 está aqui Ao invés de eu alternar Os dedos para fazer Mi com Fá Eu posso simplesmente segurar Mas primeiro eu vou alternar Só para vocês verem Beleza Brinquei de gangorra E aí está Está meio difícil Um pouquinho difícil só Agora eu vou segurar O Fá Eu vou só apertar a nota Mi Aqui ó Perceberam? Eu escolhi Eu só parei para pensar um pouco E escolhi uma posição melhor Quer dizer A posição é a mesma Só que eu escolhi uma alternativa melhor De realizá-la Ou seja Todo mundo tem o mesmo instrumento Todo mundo tem a mesma clarineta Todo mundo tem a boca O nariz Os ouvidos Mãos Só que as escolhas Que cada um toma São diferentes E isso pode facilitar a nossa vida Na hora de executar o instrumento Por exemplo Eu posso fazer a mesma coisa aqui Com Mi e Fá sustenido Ó Eu vou segurar o Mi E vou apertar o Fá sustenido aqui 2 Beleza Agora eu vou alternar os dedos Para vocês verem Bem mais fixo Eu tenho que até tremer o corpo aqui Agora eu vou fazer de novo Só que segurando Aqui o Mi E apertando o Fá sustenido 2 Ainda vou trocar o lado Com esse aqui E aqui Viram? Como que? Pode melhorar com Simples Se você Só pensando em alguns segundos Por exemplo Posso fazer O mesmo exercício Com o Si bemol 4 E o Dó 5 E o Dó 5 Trinado Primeiro eu vou tirar O dedo aqui Da chave 7 Beleza Beleza Agora eu posso fazer a mesma coisa Deixando o dedo na chave 7 Observe Beleza Muito pouquinha afinação do Dó 5 Só que essa diferença Não impede De eu realizar o trecho Com uma qualidade Então Existem posições Muito interessantes Na clarineta Para poder ajudá-los A realizar o trinado Ó Quer ver uma outra Que é bem legal também Mi bemol Com fá Aqui ó 4 Ao invés de eu tirar O dedo da chave 4 Eu deixo o dedo na chave 4 E só mexo esses dois E funciona normalmente E aí Existem tabelas E tabelas No Google Que vocês podem encontrar E também No método Closet No closet A gente encontra Deixa eu ver aqui Uma Duas Três Quatro Cinco páginas Só de posições De treinado Então Nós temos um material Muito interessante Em mãos Que se a gente parar Para investigar Um pouquinho É A nossa vida melhora 99,9% Com as posições De alternativas Que nós temos De treinado No instrumento E Tem Eu posso ficar Uma hora Falando sobre Posições de treinado Aqui Mas Eu acho que Vale a pena A pesquisa Também E No próprio livro Do closet Ou na internet Mas Eu acho que é isso São as dicas Que eu dei Para vocês Hoje E eu desejo Uma ótima semana A todos Valeu Tchau Tchau Obrigado.